A avaliação foi positiva porque nós precisávamos, não só de debates, que é muito importante, não só de comícios, de falas, de escrever, de falar, de levar a público tudo que é acontece. E não é simplesmente nós olhando, treinando para fazer isso. Nós temos que ser autênticos. Aquele élder que estava ali no debate é o élder que sou eu. Aquele élder que vive, que vive com a família, que vive com os funcionários, que são colaboradores, que vive com o Muriaé, com tantas atividades como eu tenho. Se vocês tiverem a paciência de ver os vídeos que eu faço, eu faço quase que sozinho. Eu falo, eu não copio, eu invento e ali está eu, um élder que Muriaé se oferece para ser de vocês o futuro prefeito de 2017 e 2020. Um debate eficiente mostra isso para vocês. Tá bom?